Luta mais difícil pra você? Cara, a luta mais difícil pra mim... Eu tenho lutas difíceis, assim... Uma com o Bob Sap, um grandão... 171 quilos, monstro... Quanto? 171 quilos. Que isso? A luta foi no Estádio Nacional de Tóquio, 108 mil pessoas assistindo, foi a maior luta do esporte. Tá no YouTube aí, a galera vê. Você vê o vídeo e é 2 milhões de views. Tem vários... Vários cortes. Vários cortes, vários highlights. E essa é a pós-sinistra. Como que você pega o cara de 170 quilos? Na época não tinha essa regra, né? Hoje em dia tem uma regra, um limite, né? Sim, sim. Mas como que você se preparou? Tipo, falou assim, pô, o cara tem 170 quilos, eu não posso deixar ele acertar nada. Ou você pensou isso? Qual que foi a estratégia que você tava... Então, pra você lutar, se você lutar contra um cara que chuta bem, eu já lutei com um cara que chuta bem, eu peguei três melhores caras de chute do Brasil. Quem tem uma estrutura de campo, eu levava pra morar na minha casa. Às vezes tinha três atletas, eu morava numa casa meio grande, três atletas morando ali pra treinar comigo. Tinha um ringue em casa, então eu treinava nessa época. E eu consegui, que nem morar no trabalho, né? Você vive o trabalho, você vive o trabalho. E eu consegui três caras de 140, mas não tinha 170, né? Quando eu lutei com ele, é diferente. 140 é diferente. 30 quilos é peso. É 30 quilos, né, mano? Caralho! Nossa, como é que ia lutar com um cara? É tipo, eu lembro daquela cena do Game of Thrones, mano, que tem o cara lutando com a lança... Eu não sei, eu nunca vi Game of Thrones. Você nunca viu? Tu já viu Game of Thrones? Nunca viu? Pô, então ninguém vai saber a minha referência. Mas tem um cara que é uma montanha, tá ligado? Brigando... Já viu uma montanha? Ah, sim, já vi. É, só que aquele cara pesa 230 quilos, né? Caralho! É. É mesmo? 230 quilos. É um negócio absurdo. Eu não sei se ele pesa isso. Quanto que ele pesa? Vê aí, quanto que a montanha pesa. Mas aí, o que que é assustador, assim, né? Lutando com um cara de 170 quilos, o soco dele é muito forte? Então... Ele consegue pegar e te arremessar? Como que é? Tudo, ele faz tudo. Sempre que eu passei um boneco na mão do cara. Ele, pô, ele me... Eu entrei uma queda nele que chama Double Leg, ele catou minhas pernas, me botou de pé na ponta cabeça e se jogou no chão. Fiquei nessas gols de pro wrestling. Porra, me machucou o meu pescoço todo. Foi esse lá que você falou que fudeu. É, fudeu. Aí eu desmaiei, eu acordei com o primeiro soco dele, eu acordei, voltei de novo, tipo, apaguei e voltei. Caralho! Isso acontece. Às vezes o cara dá um soco, ele apaga, toma outra corda. Uma apaga e uma corda. Caralho! A vida é dura, né, velho? Eu posso te fazer só uma. A vida é dura, né? Aí pra você chegar, você vai em algum lugar, o cara vai te dar um preço mais caro porque acha que tu é rico, né? Não sabe o quanto suado é o dinheiro. Sim. Suado mesmo, porra, muito fácil. Caralho, cara. E aí, mas peraí, já rolou contigo outra vez esse lance de apagar e acordar? Já, já, já. Algumas vezes. Com o Tim Silvia, quando eu lutei pelo título do UFC em 2008. No lockdownzão, já cai o cara dentro da guarda, te batendo. Quando eu lutei com o Heath Haring em Houston, nos Estados Unidos. Batendo no cara, batendo no cara, batendo no cara. Aí teve uma hora que eu dei um jab e um cruzado. Tava treinando na seleção brasileira de boxe. Fui pra Cuba treinar com os cubanos que são sinistros. Aí eu tava no timezinho, deu um jab e um cruzado, ele foi pra grade. E o cara, de certa forma, ele era meu amigo, assim. A gente tomava café junto, a gente trocava uma ideia. Pô, e eu tive pena. Putz. Eu tive pena. Assim, pra dar aquele último, eu tive pena. Ele trocou a perna, né? Tava com a perna da frente. Ele trocou e chutou com a perna na frente. Pá, um chutão na minha cara, canela na cara. Caí. Eu sonhei que eu tava com a minha filha no colo, conversando com a minha filha, sentado na praia, acordei com o soco do cara, não acredito. No meio de uma ideia, eu acordei, falei, caralho. de dois mil. Caralho, cara. Cena de filme, né, cara? Cara, meu irmão, acordei com o soco do cara e ganhei, aí, 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 levantei tonto, meu treinador, eu girei, corre. Meu irmão, e aquele monstro, você tem 20 quilos, e eu andando pro lado, pro outro, e as pernas não respondiam direito, acabou o round. Salvo pelo gol. Salvo pelo gol. Segundo round, terceiro round, eu ganhei, né? Bati nele, bati bastante. Dá pra recuperar? Aí perdeu a dó, né? É, um minuto você recupera. Um minuto? É, deu um minutão ali, né? Água, eles botam gelo no testículo ali, pra te dar um up, né? Sério? É. Gelo nas bolas? Nas bolas, velho. Que dói. Ah, entendi. Aí te alerta. Dói, né? Entendi. Te alerta, cara. Caralho. Nossa senhora, tá maluco essa tua profissão. Essa tua profissão é de maluca. Não, velho, é de dó. Tá doido, cara. Tá doido, cara. Assim, eu pagaria pra não passar por isso. O que a tua família fala disso? De você ter ido pra esse caminho de lutador? Eles gostam? Meus apoiam? Meu pai não curtia muito no começo, mas depois virou um fãzão, porque ele viu que é profissional, né? Porra, e vamos combinar, né, cara? Mas no começo não era profissional, então ele ficava... Quando eu fui lutar com esse Bob Sap, menos de 60 quilos, ele passou dois meizinhos sem conversar comigo. É? Ficou puto. Porra, também, né? Você foi enfrentar um Golias ali, né, mano? É. Era uma... O Pride, né, daquele evento, passava na Fuji TV. E o K1, que era outro evento que eles lutavam, K1 era de trocação, era na Nipom TV. K1 não é chutebox, ou não? É kickboxing, é mais kickboxing, né, o K1. E aí eles começaram a emigrar pro MMA, porque o público gostava mais de MMA. O público jovem... Quer ver diversidade, quer ver vários combos. muito louco. E aí fizeram um evento no Estádio Nacional de Tóquio com as duas organizações, que nem você pegar o, né, o Pride contra o SC. E aí fizeram e botaram o cara que era o mais forte deles e eu representava o Pride. E eram duas TVs ligadas, vai, Globo e Record, juntas ali, o Globo e SBT, juntas pra fazer a mesma luta. Então era um puta evento, assim, que nunca aconteceu na parte da Terra. É, e eu lutar com o monstrão, aí o porra, aí o nego, vai, 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 vai. Só que a gente fez uma coletiva de imprensa uns dias antes, aí o cara apertou a minha mão no jantar. O cara foi de sacanagem, né, o cara apertou a minha mão, o cara quase quebrou a minha mão, velho. E o caralho, velho. Eu comecei a pensar, né? Onde você tava se metendo? Mas deu certo, né? Graças a Deus. Maneiro. Tá maluco, maneiro. Mas pra você. Ah, não, foda.